E mineirinho, nos abençoe, viu Zé? Seu pastor na favela de x-6 blindado Motivo pra civil, dá uma averiguada Mais, mais, mais pra frente, outras caminhada Deixa eu ficar quieto depois da contada Que nóis tá em alta, outro patão Aproveitando o tempo que eu tenho pra cortar tudinho Te levo pra Europa pra gastar tudo esse dia Escolhe onde quer fuder, se é Milão ou em Paris Eu te levo ao céu, é nossa loucura Vem me ter na língua, você não tá puro Stripper do gangster de rua Eu com a moia suma, não é só uma Meu carro popular, uma Ferrari, puro sangue O meu fuzil mandei jogar pedras de diamante Rajada porra, o chefe é de eslobrate Rajada porra, o chefe Eu sei que seu preço é alto, mas cê não vale um real Não tá capitalista, compra até atração carnal Eu te fodo e sumo Porque eu resumo com as do job É só um paint, rola e tchau Parase que é um flash do bonde Só toma cuidado Aqui tem uns mano que é moiado te aparecer Mais procurado que lançar em dia de baile Que nós tá em alto Que nós tá com o panco Tô com meus nego Uma do mais de vinte caro e mata Que eu sou lindo criminoso como o rabo Eu faço fila de cachorro Comer 4, 4, 3, sabe que é bom pro rabo Hey, nossa salsa de prata É a casa do rabo Puro sangue, Lamborghini Todo tipo de vapor Rota bilica no iPhone Que nós fode gostoso De jogar tala, calma Conheço essas piranhas Ela caiu no meu jogo Foda que as bis se apaixonam Jamais clicar no bira Quando eu tô com as malfadonhas Vida de real maloca Que te come tchapa Que nós tá em alto Outro patapa Aproveitando o tempo Que eu tenho pra contar Tu te levo pra orar Pra gastar todo esse Escolhe onde quer fuder Se é Milão ou em Paris Ela veio de longe E o que ela procura Tá mais que guardado Na bag do homem Me fala seu preço A sua idade Mas nunca sei o nome Diz pra mim Chefe, chefe, pf O telefone O chefe do Pix Porque ela é mal intencionada Eu sou poucas palavras Tá dando bola com essa lava Em cima de mim Ela me acha assim, não fala Na minha vara Gostosinho Pergunta se nunca acaba A grana do mineirinho Que nós tá em alto Outro patamar Aproveitando o tempo Que eu tenho pra contar Tu te levo pra orar Pra gastar todo esse Escolhe onde quer fuder Se é Milão ou em Paris Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí